Olá galerinha, tudo bom? No vídeo de hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês que é... Conversando galera! Eu vou conversar com vocês e em outro vídeo eu vou gravar mostrando meu celular novo. Ele não é totalmente novo porque não pega o flash. Ai se sala, qual celular? Ai celular do lado do lado, bem melhor. E meu óculos tá aqui pra quem tá com saudade de mim sem um óculos, pra quem nunca me viu sem um óculos ó. E se você nunca viu e sempre quis ver, volta nos meus outros vídeos, outros mais antigos que vocês vão ver. Ou se não, meu canal, ele só tem vídeo comigo de óculos. Mas galera, ó, é por gracinho. O celular da minha mãe foi roubado. Ai a conta dela, não sei se tá a conta dela ou se não tá, e tá tipo muito complicado. Então se eu conseguir postar esse vídeo é porque minha mãe tem um canal. Minha mãe tem um canal que é o celular dela, esse, só que tá sem chip. Porque como foi roubado, é, minha mãe bloqueou, meu pai bloqueou pra ninguém mexer. Se ela, minha mãe não mexe, eles também não mexem. Ai meu pai conseguiu recuperar esse celular. Então, não sei o que eu faço pra deixar de bichinho na minha cara. Gente, olha a cor do meu olho, que lindo no... No clã. Gente, quem gosta do cordão é bem, da cora. Meu bem, aqui. É retinho. Eu não tenho certeza. Mentira, tem jeito, só cheio de doido. Então galera, eu acho que nesse vídeo mesmo eu vou mostrar no celular. Deixa eu pegar ele. Arranjei um sério de um problema, galera. Eu não sei onde tá. Gente, eu não sei onde tá. Olha, eu estou mostrando. Deixa eu ver isso daqui, não tá desenhado E gente, não sei onde tá Esse celular, ele fugiu Então, galera Você caiu Não, não caiu Bom, galera, não tô achando meu celular Ele tá descarregando, então Mas tudo bem Então vai ser conversando Com vocês mesmo Não vai dar pra mostrar meu celular Gente, ó, sem a lanterna Calma aí Sem a lanterna e com a lanterna E tipo, né Eu tô tentada fora do travesseiro Pra gravar melhor meu rosto Ai, bosta Tipo, olha aqui Como tudo frio que tá Meu irmão Ele não tá em casa, então Não precisa deixar o celular do lado dele Tô nem dormindo Gente, foi muito engraçado Ontem, no recreio A gente tava brincando com o desconto de dupla Chegou uma menina nova Chegou uma menina nova, a Júlia Beijão Isso sem ela ver meu canal Eu não conto pra ninguém Eu tô brincando Eu tô muito fechada Eu tô muito fechada Então, continuando Pra vocês terem noção de quão magro Magro Feio Feio Magro Gente, eu não preciso nem falar que é feio Porque eu já falei, né Na minha escola só tem pessoa feia Continuando Ele pegou Aí, o outro menino Pegou E o magrinho Foi lá O magrinho Eu vou chamar ele de magrinho Porque eu não sei como O nome dele Pegou e falou assim Pra minha amiga Que a gente ficou olhando pra eles, né Tipo Tipo, a gente tava se escondendo Tipo, tem Tipo, que um poste Aí, tinha um lixo E aí, tinha gente Aí, a gente tava meio que se escondendo ali Aí, a gente tava se escondendo Aí, ele pegou e falou assim Tá olhando o que? Mano, a menina do terceiro ano Se eu não me engano Entrou esse ano E tá tentando comandar tudo Ele Tá olhando o que? Pra dar alguma coisa? Aí, ela falou Aí, minha amiga pegou e falou assim Eu tenho olho pra olhar Não pra deixar de enfeite Aí, ele falou Mas não é pra olhar pra mim, não Aí, mano Muito engraçado Aí, ela pegou e falou assim Ah, cala a boca, garoto Na, entrou na escola E já quer vir comandar tudo Aí, ele ficou quieto Saiu andando com o amigo dele Aí, hoje, né Foi comigo A gente tava brincando Na entrada E aquele que aconteceu Foi na hora do recreio Aí, a gente tava lá Aí, o menino pegou e falou Aí, o menino tava conversando Tipo, tava me escondendo Aí, o menino tava conversando Passando Aí, o menino do lado dele Falou assim Aham, tá bom Mas olha quem tá do seu lado Aí, ele olhou Falou Que menina feia Eu peguei e olhei pra cara dele E falou assim Garoto, se enxerga? Aí, ele foi lá E falou assim Aí, ele falou Ah, cala a boca, garoto Eu falei assim É, você é mal Ele falou Você é mal feia Eu peguei e falei assim Você tem certeza que eu sou feia? Primeiro, vai se olhar no espelho Aí, depois eu falei Aí, ele falou assim Ah, não Não dá Senão quebra Aí, eu virei as calças Aí, o menino ficou tipo Nossa Ele ficou calado Calei a boca desse menino Viu, meninas? Calem a boca dos meninos Que é folgado com vocês Não fiquem quietinha Como algumas fases Tipo, eu fazia isso O menino do quarto ano, gente Deixa ele vir pra cima de mim Porque eu quero ver Se eu não bato nele Tá achando que Quarto Eu sou do quinto Meu filho me respeita Tenho dez Sou mais velha Foi isso que aconteceu, gente E se o vídeo Ficar muito longo Sinto muito Se o vídeo ficar uma bosta Também que o meu vídeo É uma bosta Também sinto muito Eu vou dar uns Canais Pra vocês irem lá ver Nick Guedes Escreve Não tem Calma aí Qual o nome do canal dela Ai, esse é o seu nome Do canal da menina Gente, eu esqueci Tá na ponta da língua É alguma coisa Guedes Não é Vitória Gente, tem alguma coisa Que se chama Guedes Ai, tem Nick Guedes Só se eu escrever Guedes Nick Guedes Que vai aparecer lá E eu não sei Como é que eu explico Pra vocês Bom, é minha amiga Uma das minhas amigas E ela fez um vídeo Que É Tag Com as Com minhas Com minha prima E com minha Minha prima Com minha amiga E aí Aí ela falou assim Qual é o nome da minha escola E falaram Rafael de Moraes Lima Se você ver Que ela falou Qual é o nome da minha escola Vocês Escrevam nos comentários Ou vocês vão lá É esse o canal dela Tá? Procure A gente vai aparecer muito Mas eu sinto muito É Nick Guedes Galera Vai aparecer um com Nick Guedes É ele, tá bom? E Descrevam no canal Compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos Menos meus amigos Ui, que frio Tô com tanto frio Gente, olha isso Vocês já Olha que liatuba Toda coberta E o braço Gente Beleza Salve galera Então Foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o like Se não gostaram Deixem o seu like Também para ajudar Nós E um beijão Tchau Mentira Tem que dar com alegria Com festa Então vamos lá Infelizmente gente Já tá no final do vídeo Então Galerinha Essa foi a vez Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixem o seu like Se não gostou Deixem o seu like Também Para ajudar Nós Se inscrevam no canal Apertem as notificações Compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos Um super beijão Tchau 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 Tchau